Eu quero não morrer esse Tito. Nossa, mano, peguei um multi. Caralho, caralho. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Caralho, mano. Caralho, mano. Como é que faz isso aqui, velho? Acabou as balas. Meu Deus. Caralho. Mano. Mano. Caralho, velho. Caralho, velho. Não, mano. Ah, peguei uma arma sem bala, velho. Foi mal. Mano, meu Deus do céu. Acho que eu vou descobrir o segredo disso aqui. Quer ver? Mano. Cara, esse mapa é muito doido, velho. Pelo amor de Deus. Eu não sei nem onde que eu atiro, não. Não sei onde que eu atiro, não. Que isso? Nascemos junto? Caralho. Caralho. Todo mundo spawna junto. Nossa, errei fudido, viu? Nossa, errei fudido, viu? Mano do céu, Drider. Mano. Ai, caralho. Tem um cara aqui, velho. Tem um cara aqui, velho. Mano, eu não tô atancando isso aqui, não, velho. Não tô. Nossa, errei fudido, velho. Nossa, errei fudido, velho. Matou muito. Não. Nossa, mas tem duas caras na minha frente, velho. Vai, vai, vai. Caralho, velho. Velho. Não. Mano, o que que foi isso, velho? Meu Deus do céu. Cara, que viagem. Ué, é isso? É, tem um cara aqui na minha mira, já. É, eu vou cortar, já. Foda, tem três caras na minha mira, velho. Que isso? Não, 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 velho. Que isso? Tomei, viado. Mano, olha isso, cara. Eu tô tentando ir de A-X aqui, velho. O foda desses mapinhas é que... A-X é um pouquinho de desvantagem, velho. Mas acho que não vai dar, não. Essa A-X aqui, viu? Tô só achando. Foda-se. Foda-se, vou puxar a cara. Foda-se. Deu, não. Mano, olha isso, cara. Olha isso, cara. Meu Deus. Caralho, já tem viado com 17 kills, mano. Como? Me explica. 20 kills, mano. Como? Mano, eu matei alguém. Eu atirei. O cara já se morreu, já. Ô, louco. Quem que é o louco de 20 kills, mano? Esse cara é humano. Lancei a braba. Roubaram a minha kill, caralho. Mano, que partida viajada é essa, velho? Ali. Ah, como? Não tem que ir no meu pulso de novo, velho. Mano. Ai. Ai, mata na porrada não, carai. Ah, não, mas nem 5 kills, né? Me dá uma arma do chão. Não deu. Nossa, véi. Carai, tá deslizando, não acompanhei, amigo. Carai, viado. Pô, dá pra pegar a X aqui não, véi. Cê é louco. Passa a faca não, viado. Boa. Mano, isso é... Mano. Que viagem é essa, véi? Olha. Caralho, mano. Meu Deus, véi. Foda. Nossa, mas tem 3 caras minando em mim. Ai, ficou bom, hein? Caralho, mano. Caralho, mano, olha isso, véi. Meu Deus, véi. Mano, o que que tá acontecendo? Nossa, tô só nos hit-mark aqui, véi. Foda, viu? Para de dar hit, caralho. Dá ski. Mano, tem um cara... Mano. Para, véi. Tem um cara de... Não, isso é sacanagem, véi. O cara jogou de MK2. Um mira de assalte, véi. Foda-se. Caralho, viu? Meu Deus, que 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 que? Nossa senhora. Ou, tá louco isso aqui, véi? Nossa senhora. Por que não morrestes? Nossa, mano, peguei um mult. Caralho. Caralho. Mano, se esse mult não sair na final, esse jogo me odeia, velho. Mas deve sair, sim. Ó, eu tô vendo gente atirando de pistolinha aí, hein? Tô vendo, hein? Tô de olho, hein? Tô de olho na perna, velho. Nossa, mano. Meu Deus, velho. Essa foi louca. Essa foi da hora. Olha, não foi meu mult, cara. Que viagem. Nossa, não. Mas essa aí valeu. Essa aí valeu. Caralho, viado. Você é louco, tio. É, então é isso aí, galera. É nóis. Bom.